MÚSICA Fala galera Bora ver se não acha uns peixes Nesse amarelo ex aqui Tá difícil ver tilápia Apesar que tá frio né Mas Hoje eu tô afim de comer um peixinho Acabei vendo uns cascudos Ali na frente Vou ver se eu consigo pegar um Pra poder fazer um frito mais tarde Comer um Peixinho frito daquele jeito Fica na guarda aí Acompanha aí Acho que é um aqui eu acho Peguei galera Peixão bonito Esse é Bitella Tamanho do bicho pessoal Rapaz esse é grande Pegar Esse aqui já deu frito Já garantiu o frito Eita Pichinho brabo Rapaz Aí galera Coisa fina Primeiro estilingado Não tá vendo tilápia Consegui ver um baita do cascudo aqui Mostrar pra vocês aí Olha o tamanho desse bicho Olha Isso é gigante hein Chapa de Bodó Que nem diz a turma Frito garantido hein Vou ver se eu pego mais um ali Fazer um fritinho pra Comer com aquele arroz branquinho E uma cervejinha gelada Tamo junto Bora pescar Garantiu um frito né É Olha um lá Mas aquele lá tá Tá longe demais Tentar pegar ele Olha o tanto Um, dois, três Um, dois, três Lá Olha ali o tanto ali Pegar aquele bitelo ali Olha Sai debaixo do pau Vai pegar no pau E você não tira mais cara Vai ter que entrar Tinha dois né Olha Que boca hein Barroso Que boca hein Vem assim Pegou na água Por favor Rapaz o homem tem uma boca mesmo hein Ah velho Vou pegar mais não Fila da mãe Mas isso aí Tirar aqui e vambora Bora pescar Saiu galera Puxei ali e saiu Vou tentar pegar mais um aqui Fazer um frito Dois cascudinhos desse Já é Já é o frito Garantido Vou tentar pegar aquele dali Tá mais baixo Outra vez no pau Tô ruim de mira hein Foda aqui galera O carrapato Que tem demais hein Rapaz Passei ali Tava cheio de carrapatinho Micoinho ali Não é que eu tirei Olhei antes É foda Errei Errei Três chances aqui Errei Vai ter um garantido Bora Tem outro lá Outra ali embaixo Água parou Meio da ganhada é ruim Nossa Embaixo Nada a ver Nada a ver Olha lá ele saindo Ele ficou E saiu Nada a ver Foi bem baixo Desceu mais pra baixo Tem um lá Mais fundo Tentar nesse de novo Perder a flecha Perdeu Ô louco Passou por cima dele Pra mim eu tinha pego Pra mim eu tinha pego Rapaz Passou em cima dele Pra mim eu tinha pego Pra mim eu tinha pego Fica bastante É cascudo demais Aqui tem demais Isso aí Saiu um só Um cascudinho ali Errei uns 10 Errei uns 10 aí Mas tá bom Chique Coisa fina Chama Bora pescar Tá aí Olha o cascudo aí Limpinho Chape Filé só Quem quiser aprender como limpa Tem vídeo aí ensinando Tem vídeo no canal Ensinando Dá uma pesquisada Dá uma olhada Vamos junto Tchau